O que foi isso? O que foi isso? A sua mãe ia chegar cedo hoje. Mãe? Tem alguém lá embaixo? É a Pete? O que está fazendo aqui? Eu quase te matei. Com o quê? Uma bajur de pelúcia, Hannah? Não. Caleb, o que está fazendo aqui? Era para você estar vigiando a casa da Amy. Mas tem tipo uns 12 repórteres acampados no quintal. A mãe dela está em casa. Ela está segura. Soubemos da Pete e da Mona. Vocês não vão lá sozinhas.